Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É a laguna que vem e passa com o nosso palácio pra mim Nossa nova, com o pulgado do sol de panela O seu avançado é só o meu irmão É a coisa mais linda que eu já vi com ação Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, e a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse E quando ela passa o mundo inteiro Querida-se este graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor E aí 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 E aí